Battlegrounds Mobile no ocidente, Fortnite sem bomba de fumaça, Lúcio ganhando novas falas e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Marujos ansiosos aguentem firme que Sea of Thieves está chegando, e para dar um gostinho a mais, saiu mais um trailer novinho para te deixar bem no clima piratesco, com cenários, amostras de customizações, frases de impacto na galera que está curtindo o game e até mesmo a aparição do Kraken que nos aguarda no mar dos jogos. Um belo de um convite para se juntar à pirataria, mas lembre-se, tenham sempre um jarro de terra por perto. Olha só o que eu tenho, eu tenho jarro de terra, tenho jarro de terra, adivinha o que tem dentro? Comentamos essa semana que a Microsoft queria um espaço extra para E3 2018, e parece que a Força Verde não estava brincando quando disse isso. A dona do Xverdinho promete trazer o maior pavilhão da sua história no próximo evento, chamado de Microsoft Theater, além do tradicional stand no centro de convenções. Será um stand fora do pavilhão, feito em parceria com a organizadora da E3 que trará muito mais conteúdo para seus fãs. E aí, o que acharam que terá nessa big stand? Façam as suas apostas das grandes amostras. Ontem mesmo comentamos que Shadow of the Tomb Raider teria um teaser para sair mesmo tendo vazado. bom, agora ele saiu oficialmente, viu? Lara correndo em uma floresta densa, Atiradores, um templo, aquilo que você conhece da tão querida exploradora no mundo das games. E com o teaser, saiu também a data de lançamento, que é para 14 de setembro. De acordo com o site do jogo, um trailer com mais detalhes sai em 27 de abril. Depois de um mistério enorme, a Bandai Namco finalmente revelou o que era o tal do anúncio sobre o bruxão, em parceria com a CD Projekt Red. Como já especulávamos, Geraldão vai dar o ar de sua graça em Soul Calibur VI, como um personagem convidado. A divulgação teve um vídeo do nosso querido bruxo travando uma batalha em Care Morhen, a fortaleza que todo mundo que já jogou The Witcher conhece bem. com direito a trilha sonora do jogo original. Crossover é um negócio tão legal que deveria ocorrer mais vezes, não é mesmo? Lembrou daquela versão mobile de PUBG publicada pela Tencent e exclusiva na China? Pois então, parece que ela vai chegar ao ocidente. A loja do Google Play já está disponibilizando o jogo que promete a mesmíssima experiência de sobrevivência no PC ou Xbox bem na tela do seu smartphone. Até o momento o download está disponível apenas no Canadá, local escolhido para realizar os primeiros testes do jogo. O estranho é que não houve nenhum aviso prévio ou oficialização real dos fatos. O que resta apenas é esperar que ele chegue no Brasil para confirmar essa história. Fortnite ganhou uma atualização recente e trouxe muitas novidades aos seus players, mas também removeu algumas coisinhas do jogo. Sendo considerado inútil pela Epic Games, a empresa mandou para sua volta as bombas de fumaça, por considerarem que elas não afetam as partidas de forma insuficiente. Não que isso signifique que o item não será mais utilizado, já que a Epic pode recolocá-lo no jogo logo que mudar o seu status e funcionamento para torná-las mais relevantes. É, não vai mais rolar tática para cegar o inimigo, por enquanto, no Fortnite. Que Overwatch faz um trabalho impecável de vibulagem nos seus personagens não dá para negar. Mas já pensou em ouvir a voz original do Lúcio falando em português? Recentemente, um tópico foi aberto no fórum oficial do jogo com o título Why Don't Torb Speak Swedish? Ou em uma tradução livre, Por que o Torb não fala sueco? Muitos questionamentos foram feitos em relação a outros personagens que não falam frases com suas línguas nativas, até chegar no nosso querido Lúcio. Michael Chu, o escritor da história do game, disse que planejam adicionar algumas linhas de vozes em português para o Lúcio no futuro. Legal, não é mesmo? Agora fica o questionamento, será que Johnny Cruz conseguirá fazer um sotaque BR? É esperar para ver. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games é só ficar de olho no Central Point, o para todo dia, e para mais do mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.